Bom, hoje nós temos a honra de conversar com o professor doutor Fernando Luiz Pelegrini Pessoa. Professor, o senhor poderia fazer uma breve apresentação da sua carreira? Bom, eu considero minha carreira já começando aos 17 anos, já ministrando aula, né, para cursinho pré-vestibular, quer dizer, na verdade eu montava os cursos e chamava os alunos do primeiro ano, eu era segundo ano científico, no meu tempo era científico, então eu chamava o pessoal de oitava série para ganhar um trocado, né. Então, aí eu me apaixonei mesmo pela área acadêmica. Então, fiz o vestibular, no meu tempo era vestibular, passei em engenharia química, UFBA, Universidade Federal da Bahia, cursei em engenharia química, fiz o curso da Petrobras, pedi para sair, para não... Porque quando você faz o curso da Petrobras, você tem um emprego atrelado ao curso, eu não aceitei, fui fazer o mestrado na COP e UFRJ. Aí, depois dos créditos, ingressei na UFBA, num projeto grande da FNEP com a UFBA, e na época, COPEN, hoje Braskem, é o desenvolvimento simulador, e fiquei na UFBA durante três anos e meio, ministrando aula, desenvolvendo pesquisa, e até fui coordenador desse projeto ao longo de dois anos. Aí, após três anos e meio, eu pedi para sair dessa parte de pesquisa, não tinha terminado o meu mestrado, porque você se envolve em bastante atividade, e depois coloquei uma empresa de consultoria, desenvolvimento de software, em 1900, antes de você nascer, inclusive, em 1980... Eu já era nascido. Em 1986, eu coloquei uma empresa, mas essa empresa pegou dois projetos, era aí um colega, ele preferiu ir para o Rio, nós fechamos a empresa, e eu entrei para o Polo Petroquímico, onde eu trabalhei cinco anos e meio, há seis anos. Foi na... Hoje Braskem Vinílico, era a Companhia Petroquímica Camassari, produção de policloreto de vinila, PVC, e eu trabalhei muito na área de otimização da área de monocloreto de vinila. Chegamos a dar uma economia de dois milhões de dólares por ano, otimizando todo o processo. Fiz o doutorado na área de termodinâmica, até trabalhei com o pessoal da Dinamarca, os inventores do Unifac, Rasmo e Fredersmund, fiquei um ano e meio na Dinamarca, voltei para a empresa, da empresa eu pedi demissão, porque eu queria ingressar na vida acadêmica, acabei me inscrevendo em três concursos diferentes, que foi a UFRJ Engenharia de Processo, me inscrevi na UF, Federal Fluminense Biotecnologia, e na Rural do Rio de Janeiro, que era fenômeno de transporte, bem diferente, mas comecei a estudar às três, e o concurso da UFRJ aconteceu primeiro, eu fiz, passei, e aí fiquei trabalhando na UFRJ durante 28 anos, 29, e saí de lá como professor titular. Ao longo desse tempo, fui vários projetos, vários alunos, hoje eu tenho 160 e poucos alunos de mestrado e doutorado defendido, é uma marca que eu acho legal, acho que o principal objetivo é formar pessoas, então eu tenho essa marca, espero, eu brinco com os meninos, eu quero chegar a 200. Falta pouco. É, falta 40 e pouco, 40 e pouco, se eu for nesse ritmo, dá mais talvez 10 anos, 15, é quando eu devo parar 85 anos, a minha meta é ir até 85 nesse ritmo, e depois ficar, porque eu sempre brinco, como meu tio morreu com 107 anos, eu não quero quebrar o recorde da família, morrendo com 106 eu estou satisfeito, então até lá eu espero estar com a cabeça boa, e aí só escrevendo o livro, essas coisas. Então saí de lá, fiquei na UFRJ, como eu falei, 28 anos, 29, tem um monte de artigo publicado, em revista, em congresso, o congresso nem coloco mais, tem mais de 600 trabalhos em congresso, e em revista acho que tem 200 e pouco, não sei, os alunos que acompanham isso, tem um aluno meu que faz isso para mim, recebe uma bolsinha paga particularmente por mim, e eu falo, geralmente hoje você sabe que as bolsas de mestre do outro lado estão muito pequenas, eu falo, você quer ganhar um trocado? Quero, só atualizar meu láxis aí, eu te mando, você atualiza, aí ele faz isso, eu pago. E depois daí eu me aposentei, saiu uma regra aqui no Brasil, em que a soma do tempo trabalhado, do tempo de NSS com sua idade, acima de 90 anos, se eu não me engano, era 90 ou 95, não lembro agora, com a regra que foi logo no começo, aí quando eu comecei a assinar minha carteira de trabalho cedo, eu somei e falei, está na hora de eu mudar de áreas, e aí parti para fazer aqueles concursos de professor visitante, acabei passando tanto na Ufiba como na Federal de Pernambuco, e aí não sei por que, carga d'água, como minha família é toda de Salvador, Bahia, eu estou agora em Salvador, e eu vinha todo mês aqui. E numa dessas vindas, eu já estava aprovado na Ufiba, eu tinha escolhido ficar na Federal da Bahia, que é a minha terra, aí falei, poxa, Cimatec, alguém me convidou para bater um papo com a diretoria do Cimatec, eu reitor de lá. Aí eu fui, me encantei, me encantei com as ideias, que era bem diferente da Federal, de universidade, ou seja, no Cimatec, além de você fazer uma determinada pesquisa básica, eu tento fazer, mas o objetivo principal é voltar o resultado para a indústria, diretamente para a indústria. Então, é muito mais pesquisa aplicada, ou seja, ela não fica sempre na prateleira, você tem que aplicar, porque o Senai, o Senai Cimatec, o Senai Cimatec é feito para isso, para as indústrias. Então, foi muito legal, eu estou há sete anos, já como professor titular, aqui tem doutorado, tem mestrado, tem o doutorado de nota 6, a gente conseguiu, há dois anos atrás, passar para a nota 6, era 5, e tem o doutorado de excelência, temos bons alunos, e o bom é que tudo que a gente faz tem que aplicar, ou seja, tem que chegar à maturidade tecnológica, ou TRL, em torno de 8 ou 9, é o objetivo. Então, essa é a carreira, e aí continuo orientando os meninos e publicando, dando aula, dando palestra, essas coisas. Perfeito. Mais ou menos isso. Perfeito. Professor, antes de iniciar a nossa entrevista propriamente dita, eu preciso fazer alguns comunicados. Número 1, a nossa entrevista será disponibilizada sobre uma licença Creative Commons. Número 2, a transcrição em português da nossa entrevista será publicada pelo periódico Tia Química e em inglês no Southern Journal of Sciences. Também iremos compartilhar o nosso vídeo com uma emissora local de televisão. Tranquilo. Número 3, a duração estimada da nossa entrevista é de aproximadamente 45 minutos, mais ou menos. E número 4, eu não sou um repórter profissional. Transparência. Professor, começando nossas perguntas, vamos começar pela carreira do senhor. O senhor teve uma carreira bastante diversificada, abrangendo tanto trabalho na academia quanto na indústria. Como essa combinação de experiências moldou sua abordagem à educação e pesquisa em engenharia? É, facilitou bastante, porque tem algumas disciplinas ou algumas linhas de trabalho que eu tenho uma preferência, termodinâmica, engenharia de processo, ou engenharia de sistemas em processo. Tanto que eu tenho esse número todo de alunos defendidos, porque na hora que eu ministro a aula, eu apresento os casos que eu passei na indústria. Eu digo, eu apliquei termodinâmica nisso, só usando o equilíbrio de fases, eu estudei, dei uma economia de 700 mil dólares. A engenharia de sistema em processo, eu otimizei isso aqui. Então, eu vou mostrando os casos práticos em que eu apliquei toda a teoria. Então, por isso que os alunos gostam de escolher as minhas orientações, porque, pô, então, tem aquela ideia, já que eu vou estudar toda a teoria, onde é que eu vou aplicar? Aí, eles preferem. Então, isso me ajudou muito, inclusive, a estudar exatamente, focar nos problemas industriais. Sempre que eu pego material para estudar ou revisar ou um artigo, na minha cabeça vem como é que eu vou aplicar isso industrialmente, como é que eu vou aplicar isso na prática. E isso facilita, eu acho, o caminho de montar uma aula. Eu sempre reviso minhas aulas, todo semestre, o pessoal até brinca, professor, você já está ministrando aula há 40 anos, vai revisar, eu digo, reviso? Eu reviso porque tem coisa nova, tem assunto novo, tem um estúdio termo-adaptado que eu posso aplicar, por exemplo, para a saúde, eu até dou, de vez em quando, os exemplos, aplicando colírio para catarata, o pessoal faz estudo lá de termodinâmica, equilíbrio líquido-líquido e etc. Então, eu vou me atualizando das aplicações dessas, de todas as áreas que eu gosto, na prática. Então, isso molda um pouco tanto a forma de eu pensar como eu de orientar todas as teses e dissertações que eu oriento, tem sempre um capítulo de aplicação prática. É claro, quando é pesquisa básica, a gente dá aqui, isso daqui, eu posso chegar a isso. quando é uma pesquisa aplicada, eu mostro um caso industrial real. É isso. Perfeito. Professor, partindo para a nossa segunda pergunta. Como professor no Senai Cimatec, quais métodos de ensino inovadores o senhor implementou para preparar os alunos para os desafios em evolução na engenharia química? Eu não... Você perguntou métodos modernos, Inovadores modernos. Inovadores. Olha, eu não sei, eu não estudei nenhum método desses inovadores que apareceram aí. Eu já fazia, mais ou menos, desde o que eu comecei, eu gostava muito de fazer a partir de um determinado projeto, vamos dizer assim, um tema. Eu ofereci o tema. Vou dar um exemplo. Aula de termodinâmica na UFRJ, que tem quatro cursos na Escola de Química. tem engenharia de alimentos, engenharia de bioprocesso, química industrial, engenharia química. Aí minhas turmas tinham essas quatro, tinham pessoal dessas quatro áreas. Então, eu dividi a turma nessas quatro e já começava oferecendo um projeto para os grupos, na área de saúde, a termodinâmica aplicada à engenharia de bioprocesso, purificação de proteínas. Então, toda a disciplina era discutida em cima desses projetos. quer dizer, está vendo aqui esse conceito? A Guibes, isso aqui eu aplico para isso, aplico para petróleo, aplico para saúde e tal. Então, eu mostrando aos alunos que aquilo tinha uma aplicação prática. Então, não era um método moderno. Hoje, eu gosto muito de dar aula online. Eu acho que é aula online, pelo menos pelas minhas disciplinas. Algumas aulas... Eu gosto sempre de uma parte que é dedução, eu gosto da sala de aula. E eu gosto do quadro. Eu sou do tempo antigo ainda que eu vou lá botar minhas derivadas integrais no quadro. Mas, quando é uma aula expositiva, eu falo para os alunos, todo curso que a gente ministra, seja mestrado, doutorado, não tem jeito. Uma parte é informativa, mas tem uma parte fundamental que tem que ser formativa. E isso eu bato, às vezes eu repito, essa é a parte principal. Eu falo para eles, isso aqui você tem que estudar. Eu forço os alunos a estudarem. Mas eu falo sempre do primeiro dia de aula. a minha preocupação é eu dar uma boa aula a vocês e estar disponível para vocês discutirem comigo. Mas a preocupação é estudar de vocês, vocês que vão sofrer no futuro. Até dou um exemplo meu, o meu curso de engenharia química não teve três massas. Quando eu fui fazer o mestrado e doutorado, como eu atendi para a termodinâmica e engenharia de processo, eu tive só o curso básico de três massas. Hoje em dia, eu mostro para ele, o número de livros que eu tenho mais é de três massas. Por quê? Porque eu não sei o assunto. Aparece um projeto que eu preciso de três massas, eu tenho que sempre, não está no sangue, eu tenho sempre que pegar o livro, ver toda a teoria. É claro, como eu tenho essa experiência de tanto tempo, eu consigo pegar a teoria adequada ao meu projeto. Mas sempre eu tenho que reestudar, porque não foi um curso básico. Então, eu falo para os alunos, essa é a minha experiência. Então, se vocês aproveitarem esse tempo que vocês têm com esse professor que você está pagando ou é de graça se for na Federal, você tem tudo. Inclusive, eu digo para ele, enche o saco dos professores. Não deixe eles sem perguntar. Se ele falar que não sabe, vamos estudar junto, professor. É isso que eu falo, quando eu não sei, eu vou estudar junto. Então, eu não peguei nenhuma metodologia inovadora. Quer dizer, eu já trabalhava dessa forma que eles falam hoje, voltado para o projeto, tal, etc. E a parte online facilita muito, porque às vezes o aluno tem dificuldade de chegar. Eu tive uma turma, por exemplo, que o aluno gastava muito para chegar na minha aula. Ele vinha de muito longe. Então, não cabia aquele menino gastar aquele dinheiro que ele não tinha, mas queria ir para a aula. Eu falei, não, vamos fazer híbrida. Uma parte fica aqui e eu coloco lá e você assiste. Você não precisa estar na aula presencialmente. Eu quero discussão, tal. Então, eu acho que a gente tem que, eu acho que o modernismo tem que seguir, facilitar a vida do aluno, não em termos dele não estudar, mas de ele aprender, entendeu? Da maneira mais suave possível, se é que eu posso colocar essa palavra, né? Que o aluno dê gosto de aprender, né? Eu tenho uma relação muito boa com os alunos todos, eu acho que é por isso, que eu facilito, eu tento facilitar a vida deles para aprender. Eu acho que esse tem que ser o modernismo. não sei como explicar, mas as técnicas modernas eu não conheço assim. Inclusive, de vez em quando, eu chateio pra caramba os pedagogos, né, que vêm. Por que tem essa técnica? Eu digo, a senhora já foi numa sala de aula, já viu um borderline na sua sala de aula, complicando a sua vida na sala de aula? Como é que a senhora trata isso? Ah, não, porque a teoria... Mas não é a teoria, eu vivo a prática há 40 anos. Já peguei borderline, já peguei doido, já peguei tudo, já peguei depressivo. Você tem que chegar junto da pessoa, até brinco o pessoal. Embora, eu falo sempre para meus alunos, estudem Paulo Freire, porque a ideia de Paulo Freire da alfabetização, você pode aplicar na sala de aula, que é trazer o seu ambiente da sala de aula e adequar a sua aula àquele ambiente de sala de aula para eles aprenderem mais. e o outro, o Boal, que tem o teatro para o oprimido, que ele pegava o pessoal e fazia com que o pessoal, o público, fizesse parte da peça. Então, isso que eu digo, por exemplo, leiam esses dois autores que vocês vão ver como trazer os alunos para junto de vocês. Aí vocês estudam junto. Então, eu não sei se isso é uma técnica moderna ou não, são as coisas que eu leio e aplico, entendeu? A vida toda. Perfeito. Professor, passando para a nossa terceira pergunta. O senhor foi reconhecido como pesquisador nível 1A pelo CNPq. Que conselho daria aos jovens pesquisadores que aspiram alcançar esse nível de excelência? Rapaz, essa é uma pergunta que eu poderia responder de forma bonita. Da forma bonita, da forma bonita. Não, ou da forma pragmática. Pragmática. Pragmática, é você pegar as regras, o CNPq até lançou essa semana, quais são as novas regras, não vai ter mais pesquisador 1A, vai ser pesquisador 1A, B e C. Então, pesquisador C que tem no mínimo dois anos, pesquisador B que tem aquilo, pesquisador A. Então, não vai ter 1A, 1B, 1C, aquele negócio que tinha, porque no meu tempo era 1A, B, C, D, depois tinha 2A, B, C, D, sei lá, depois mudou para 2 e 1A, B, C, agora é ABC, é a nova regra do CNPq a partir da próxima chamada. Então, e está bem clara a regra, até está legal que está lá, discriminada, é claro que cada comitê adequa as suas ideias a essa nova regra. É pegar essa regra e seguir a regra. Tem que ter tantas publicações em revista de fatores de impacto alto. Então, visa completar naquele ano que você vai ser julgado completar aquelas metas. Então, sendo pragmático, é isso. É claro que, uma vez seguindo pragmaticamente todas essas métricas ou metas que o CNPq deu, você está produzindo para a sociedade. O objetivo do CNPq é isso. Então, sendo pragmático, seguir aquilo que você quer ganhar a Bolsa. Quem não quer ser reconhecido? Isso aí, o nosso ego infla um pouco. Eu sou pesquisador 1A. Então, tem que ser pragmático. Eu tenho um ex-aluno, hoje excelente pesquisador reconhecido mundialmente, que foi pragmático. Ele não viu, foi pesquisador 1A, mas ele foi pá, 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 pronto, conseguiu o que ninguém tinha. Então, eu sou pesquisador 1A, entendeu? Perfeito. ser pragmático é assim. Ou aquilo, eu nunca fui, eu não fiz isso, eu simplesmente disse, ó, é consequência. Aí que está o outro lado, eu sou muito assim, utópico, mesmo velho, eu gosto muito de sonhar. Eu disse, não, eu vou publicar, eu vou fazer o que é minha obrigação, que foi pago pelo governo. Eu recebi, eu recebi hoje, não sei como é o nome, mas eu recebi uma Bolsa do governo, logo no meu tempo, era uma ajuda que ele dava, que não tinha salário, aquele negócio, salário da família, e tal, eu recebi uma Bolsa, com a ajuda do governo, depois você paga no final do ano, não sei o nome agora. Mas como eu recebi ajuda do governo, meu mestrado, eu recebi Bolsa, doutorado, eu recebi Bolsa, meus pós-doutorados, eu recebi Bolsa, eu tenho que devolver à sociedade. Então, eu não ligava muito para isso, programático, eu gosto muito de administrar aula, palestra e tal. Então, a minha função é formar os alunos, minha principal função, e minha pesquisa, minha ajuda, a preparar minhas aulas, porque, sem a pesquisa, eu não consigo ter conhecimento, estar no estado da arte, no ápice do estado da arte, para poder dar uma boa aula. Então, tudo o que eu faço é voltado para formar os alunos. Então, eu não pensei nisso. Aí, um dia, eu cheguei a pesquisar, dou um ar, e pronto. Você vê que, em número de formação, eu acho que, talvez, em engenharia química, eu seja um dos maiores do Brasil, em termos de formação de pessoa, 160 e poucas pessoas, mestrado e doutorado. Artigo, estou por ali também, top alguma coisa aí. Eu nunca contei, não. Estou dizendo assim, porque, como eu virei pesquisador, provavelmente, eu alcancei essas métricas aí. Padrão bem alto. Professor, partindo para a nossa próxima pergunta. O seu trabalho em extração com fluido supercrítico tem sido extenso. O senhor poderia destacar um momento de avanço nessa pesquisa que particularmente o entusiasmou? É, no momento, foi, inclusive, foi minha primeira defesa de doutorado, professor, hoje professor, Silvio Iveira de Mello, foi o meu primeiro aluno de doutorado. Foi logo que eu entrei na UFRJ, eu saí de Salvador, quando eu saí de Salvador, definitivamente, eu trabalhava na petroquímica, e Salvador é petroquímica e petróleo, aqui na Bahia, o curso. então eu trabalhava na Brasquinha Vinílico, que era petroquímica, tinha feito o curso da Petrobras, então o meu envolvimento é coisa, quando eu cheguei no Rio, não tinha nada disso, hoje tem o pré-sal, mas não tinha naquele tempo nada, então eu falei, poxa, o que é que eu vou desenvolver? E eu passei para o concurso de engenharia de processo, por isso que tem essa VR de engenharia de processo. Falei, por que é que eu vou estudar o quê? O que é que eu vou desenvolver aqui? Aí, depois de uma longa, longa não, mas uma pesquisa, eu falei, aqui eu tenho que aplicar o quê? Produtos naturais. Então, eu fiz um levantamento do que tinha na região do Rio, assim que eu poderia agregar valor aos produtos naturais, e aí eu falei, qual é o melhor método de extração? Aí estava surgindo extração supercrítica, inclusive na época, quem começou a trabalhar isso no Brasil foi a professora Maria Angela Meleiro, da Unicamp, ela só tinha a parte experimental, ela é de engenharia de alimentos, só tinha a parte experimental, aí eu falei com o Silvio, vamos trabalhar na parte de engenharia de processo voltado para a extração supercrítica, que não tem nada. Aí começamos a calcular custo, essas coisas todas, nós que iniciamos isso junto com o Silvio, então a gente viu que a extração supercrítica, ela poderia, e é usada hoje, para você purificar, extrair vários fármacos, várias biomoléculas de uma forma pura, você sabe que fármaco tem que ter uma pureza de 99,49, 99,9999 de puro, que vai aplicar, então o fluido supercrítico consegue dar essa pureza. E aí foi o avanço estudando, aí teve a parte de despropanização do petróleo, enquanto não tinha o pré-sal, estava o problema do petróleo, você tinha que pegar o petróleo pesado, ou resíduo pesado, resíduo de vácuo, resíduo da atmosférica, e pegar o que tinha de leve, aí vamos usar o propano supercrítico, junto com o CO2, aí já teve um projeto envolvendo isso. Vem o pré-sal, cujo pré-sal você chega até 80% de CO2, você vai de 20% a 80% lá nos campos, tudo supercrítico, na pressão de 700 bar, e temperatura 100, 120 graus, aí eu me lembro, logo que descobri o pré-sal, o pessoal teve um problema lá de corrosão, me chamaram, aí eu falei, isso aqui é fluido supercrítico, então todos os pontos importantes, e hoje continua, porque principalmente no pré-sal, eu sempre falei em todas as palestras, da mesa redonda, vocês não estão ligando para corrosão, porque o fluido supercrítico, principalmente o CO2, quando você chega a essa condição, a constante dielétrica, que é praticamente zero na condição do ambiente, ele vai para 7,8, e a constante dielétrica da água, que é 73 de bar, ele vai para quase o mesmo nível, ou seja, se a água nesse nível consegue dissociar os sais, o CO2, que tem a mesma constante dielétrica, também consegue dissociar, e como ele solubiliza isso, e tal, então vamos estudar, então hoje, eu soube que tem duas universidades já, há dois anos atrás, já medindo esses dados, porque não tem esses dados na literatura, são muito difíceis, e já está tentando modelar, eu tento modelar isso há um tempão, ainda não consigo, quando a gente fala, eu tento modelar, é achar aluno, que tope essas teses que não tem na literatura, ele fica um pouco com medo, então ainda não consegui ainda um aluno para enfrentar esse tipo de coisa, mas já está tendo coisa, então, na verdade, eu gosto das coisas que são desafios, na época era um desafio, saber do fenômeno, principalmente matriz vegetal, você não sabe as interações dentro da matriz vegetal, e como você tira, então, como era um assunto novo, era um desafiante, e quase ninguém sabia, então eu procuro estudar para ver se eu consigo desenvolver alguma coisa, hoje eu tenho certo conhecimento, tenho várias defesas, como você falou, já tenho vários alunos, até hoje eu continuo trabalhando, conflito supercrítico, até no cinema de Cimatec, eu dou apoio ao grupo de alimentos nessa área, e tem equipamento lá, tem um equipamento pequenininho, mas a gente consegue ver a curva de extração, e consegue escalonar, então eu acho que tem um futuro, tem um futuro, principalmente porque o CO2 é um solvente verde, o CO2 é um solvente verde, então no futuro, a captura de CO2 para uso, como fluido supercrítico, e outros usos, eu acho que é importante, então a guinada foi essa, agregar valor para aquilo que estava lá, tem um abageru, por exemplo, uma coisa que, um abageru, que é um capim, que tem lá no Rio de Janeiro, na região do Angra, de Rio Reis, que você tira princípio ativo para quem tem açúcar no sangue, como é o nome? Diabetes. É. Então, pessoal, a população pega o abageru, que é o capim, que dá aí na rua, e faz o chá. Então, ele melhora, então a gente conseguiu tirar, extrair isso aí, então note que isso aí, se você fizer, eu falo sempre da Amazônia, eu tenho até um slide que mostra todos os cupós da Amazônia, com todos os produtos de valor agregado e tal, aí, às vezes, em mesa redonda, qualquer coisa, e aí, então, eu vejo a Amazônia da seguinte maneira, tem lugares da Amazônia que você gasta um litro de diesel, minto, você gasta três a quatro litros de diesel para o pessoal, na comunidade, gastar um litro, então, na verdade, você está pagando por quatro litros de diesel. Se você fizer uma biorefinaria bem estruturada, né, claro, olhando para o meio ambiente e tudo, tirar esses produtos da Selma Amazônia de alto valor agregado e com resíduo produzir biocombustível, veja quanto você vai agregar aquela população de melhoria, sem atacar o meio ambiente, tem que ser um estudo planejado, mas o pessoal geralmente, ah, vamos fazer, e não fazer esse estudo, né, inicial para ver realmente o ganho, que é fazer a toque de caixa, esse aí é a minha opinião, né, isso aí já é, ah, vamos fazer, vamos fazer, depois dá errado e é igual o que eu faço, então, quando a gente faz um projeto mesmo de pesquisa, hoje em dia, a gente tem que ver o que pode dar errado, o que pode dar certo, tem que fazer um planejamento para ver quais são os caminhos, eu acho para a Amazônia é um caso típico que eu não entendo porque não se explora o que eu sinto, vai sair em inglês, o que eu sinto é que o pessoal vai, descobre isso e patenteia lá fora, como tem vários produtos naturais para titeados em outros países, né, e o Brasil não patenteia, a mamão não é exemplo, a gente bota o óleo de rícino e exporta o óleo de rícino, aí vem os fármacos para a gente, e o Brasil cheio de cientistas, quer dizer, bons, muito bons, cheio de grupo, menino novo aí, e, sei lá, tem que pensar de uma maneira diferente, não sei o que deve pensar, não vou entrar nesse, né, nesse... Alguém vai pensar, sugestão de nada. Alguém vai pensar, é, eu falo isso em todas as palestras, brinco, e falo até uns casos de, de vez em quando eu dou um exemplo, assim, eu me sinto os índios na época de Cabral, como assim, professor? Os índios vinham, os portugueses vieram, deram um monte de presente, a gente deu pau-brasil, ouro e tal, o pessoal dá um dinheirinho a gente, a gente cede tudo para os caras, pô, não tem sentido isso. Temos que evoluir. É, temos que evoluir, vamos pegar o conhecimento dele, vamos aplicar, vamos estudar com ele, se ele sabe fazer, a gente não sabe, vamos aprender, pô. A China não fez isso, o Japão mandou gente para tudo, que está em lugar do mundo, hoje é uma potência, vai estudar lá e volte. É verdade. É, mas é isso aí. Chegaremos no padrão chinês. Com certeza, eu espero. Professor, partindo para a nossa próxima pergunta. O método, diagrama de fontes de água, que o senhor desenvolveu, parece crucial para a gestão de água. Como o senhor vê essa ferramenta evoluindo para enfrentar os futuros desafios de escassez de água? Isso. É, foi um método legal. Na verdade, na verdade, esse método é baseado em toda a teoria, pitch de água, é claro que tudo tem um começo, a gente não faz, na verdade, um pitch de água, que é o método gráfico, e eu ministrava a aula sobre esse método no curso de integração de processo no FRJ, mas quando a gente tentava aplicar para multicontaminante, ele não dava certo, não dava certo, não dava certo. Eu conversei com o professor Zemp, da Unicamp, que fez doutorado junto com o grupo lá do Linhoff, qualquer coisa lá na UMIST, ele falou, realmente não dá certo, não. Então, o pessoal faz do ponto de vista de otimização. Eu falei, poxa, aí eu tinha uma aluna que eu orientava, aí saiu um trabalho do professor do Instituto Superior Técnico, do Henrique Matos, então saiu um trabalho dando uma ideiazinha lá no começo, olha, se eu fizer dessa maneira aqui, funciona. E na época, eu tinha muito trabalho, peguei aquela estafa, que o médico falou, fica aí duas semanas em casa, ou três semanas. Aí, pô, depois de uma semana, eu achava que já estava bom e comecei a fazer na caneta. Aí surgiu o método. Aí foi interessante, que eu falei, poxa, não é que dá certo, pô? Até brinco o meu. Eu estava vendo isso daqui, como é balanço de massa, que entra, tinha um erro na segunda casa decimal. Eu fui até a sexta para bater exatamente com os artigos. Aí, quando bateu, aí eu comecei a ministrar aula na Escola de Química, do UFRJ, mostrando o piteágua e o nosso método. Aí, na segunda turma, que eu apresentei o método, eu falei assim, tem esse método que você pode fazer manualmente, é claro, quando é grande, a gente tem que desenvolver o computador. A Juliana Gomes e quem quiser fazer essa dissertação é aplicar esse método, que está aqui a teoria, mas para todos os casos que tem na literatura, para mostrar que o nosso é melhor ou igual. Aí, ela fez, realmente, deu melhor ou igual e aí começamos a aplicar em várias indústrias, indústrias de papel, indústrias de... Aí começamos a aplicar. Aí você pergunta, e agora para a escassez de água? A indústria, ela gasta uma grande quantidade de água potável. Então, no meu modo de ver, a transição energética, claro que a transição energética vem desde a máquina a vapor, vai mudando aí, mas a transição energética hoje, ela tem que passar, pelo menos no Brasil, na minha opinião, essa é a minha opinião particular, tem que passar por um aumento da eficiência energética do parque tecnológico brasileiro. Ou seja, nós temos que otimizar o que nós temos, que o custo vai ser bem menor, com essa otimização, seja... Quando eu falo água, está envolvida energia. Água é energia, né? Quando a gente otimizar, vai descarbonizar. Já vai, vai dar um impacto muito grande na descarbonização. Depois da otimização, é claro que aí a gente vai mudando a matriz de combustível, passando por gás natural, que eu já vi uma reportagem do governo que vai incentivar muito o uso de gás natural, que de fato tem um impacto na descarbonização. E aí, com o tempo, hidrogênio, que nós temos biomassa à vontade, eu acho que nosso caminho no Brasil é a biomassa no futuro. Nós temos biodiesel, nós temos álcool e temos biomassa para produzir hidrogênio. Veja que sorte a gente ser brasileiro, né? A gente tem tudo. É impressionante. Nós temos tudo. Então, nós podemos focar nesses pontos, né? E é claro que o Brasil, como eu falo, o Brasil é um país renovável. Você não tem sentido... Ah, vou desenvolver hidrogênio porque eu quero melhorar a matriz energética. Não, não tem sentido. A gente vai produzir hidrogênio para exportar porque é um mercado de trilhões que estão prevendo aí para daqui a 10, 20, 30 anos. Então, por isso, todo mundo está interessado porque é muito dinheiro envolvido. Mas nós podemos exportar isso. Então, quando você pega o diagrama de fonte de água, a gente está tentando desenvolver um programa computacional, nós não temos ainda, nós temos duas dissertações de mestrado que desenvolveram um com base no Excel, VBA, né? E o outro na base C. Mas eu quero botar isso o profissional. Uma vez que a gente tiver isso e mostrar nas indústrias, talvez elas acreditem, porque a água, querendo ou não querendo, e as multas são muito baratas, voltado para a água. Então, a empresa, quando vê o custo de você melhorar em termos de água, ele fala, não, eu prefiro pagar a multa. Eu já vi... Você usa e descartar. Exatamente. Ou seja, eu descarto porque quando você economiza a água, você economiza o tratamento do efluente. Note se tem o ganho de custo aí, né? Então, você economiza a água por balanço e massa, diminui os efluentes aquosos, então o tratamento usa mais barato. O pessoal não pensa, não, mas aí eu tenho que botar um equipamento. Sim, mas no futuro você vai ganhar dinheiro com isso se você aplicar esse método. Eu já vi empresas que fizeram o seguinte, eu quero fazer o reuso, mas sem usar o método. Nosso método, inclusive identifica qual é a melhor corrente que deve ser tratada dentro do processo para reusar no próprio processo. Mas o pessoal falou, eu já dei palestra numa indústria, né? Aí eu expliquei isso, não, a gente vai usar o asmosa inversa para poder recuperar a água. Eu disse, olha, tem que ver se realmente vale a pena, porque nós avaliamos uma empresa no Rio de Janeiro, foi até um aluno de mestrado e doutorado da Escola de Química, ele era da empresa, trouxe esse problema, estava botando o asmosa inversa, aí, como ele estava fazendo essa disciplina comigo, ele calculou pelo nosso método, ah, pelo método, diz que não vai valer a pena, não. Eu digo, ah, mas os caras já colocaram, depois eu encontrei com ele, e aí? Ele disse, não, parou a planta, depois de um ano e meio a gente parou, porque o custo estava muito alto. A outra grande empresa que fez isso também parou a planta, ou seja, o pessoal faz na cabeçada, desculpe a expressão, ou seja, sem usar a ciência, sem usar a tecnologia, sem usar o método. E esse método é brasileiro, e realmente ele foi desenvolvido pelo apoio do CEPES Petrobras, não posso deixar de citar, porque numa reunião grande com todas as refinarias, foi até na Bahia essa reunião, eu estava no FRJ, me chamaram para dar uma palestra, identificaram três grupos no Brasil, o da UFBA, o nosso, e mais um, e quando a gente foi dar a palestra, tinha um pessoal lá mostrando o método da Inglaterra, o pinte e água. Quando o pessoal mostrou o pinte e água, foi até engraçado isso aí, porque o pessoal mostrou o pinte e água, mostrando lá os gráficos, e eu tinha no meu slide, os gráficos dele dizendo que não funcionava, olha só que coisa chata. Aí o cara mostrou, aí o pessoal do CEPES ficou, poxa, que legal, vamos aplicar esse método, vamos pagar, quanto é esse curso? O cara falou, eu cobro 10 mil dólares, mil dólares por dia, na época lá, qualquer coisa desse tipo, não sei o valor certo. Aí o pessoal, vamos, ficou aqui a discussão. Aí teve o professor da UFBA que apresentou, e eu já tinha dado consultoria com esse método, na época era Copen e Água, Copen e Água 2, Braskem Água e Braskem. Eu tinha, eu era consultor desse projeto da UFBA, junto com a Braskem, e eu ministrava todo esse curso para a nova equipe do método, para eles aplicarem lá, inclusive aplicaram. Quando eu mostrei o método, eu falei, olha, está aqui o pinte e água, eu pedi desculpa, me desculpe, mas não funciona para multicomponente, olha, não funciona para isso, só que nosso método está aqui, aí o pessoal do SEMPES olhou, peraí, a UFRJ está ali do lado, tem um método. Aí fizeram um projeto com a gente, nós desenvolvemos mais o método ainda, foi bom porque, dentro da indústria, tem as restrições, tem esse equipamento aqui que a gente não está ligando muito para transferência em massa, mas sim para vazão constante, tipo um flash trifásico, porque eu tenho que ter uma misturação ideal para ter o equilíbrio perfeito, para separar gás, óleo e água, água de produção, como é que a gente faz isso? Não, aí a gente foi evoluindo o método, tanto que a gente, depois de desenvolver o método, com toda a restrição da indústria, a gente teve uma tese doutorada, defendida por Flávio Francisco, a gente até escreveu um livro, que é diagrama de fontes, não é mais de água, diagrama de fontes, porque a quantidade de massa transferida, que é igual a vazão, vezes a variação de concentração final, menos inicial, cada item desse é trocado, por exemplo, planejamento energético, então a gente troca pela quantidade de energia demanda, supply chain, eu tenho fontes sumidoras, então a gente aplicou esse método para otimização de hidrogênio, a gente aplicou para planejamento energético com restrição de emissão de CO2, nós aplicamos para, a gente chamou DFAR, que é o diagrama de fontes de água de refrigeração, para otimização de temperatura e água, simultaneamente, no sistema de refrigeração da empresa, nós aplicamos para o próprio supply chain, com várias aplicações, nós aplicamos esse método para outro lugar, que a gente chamou DFAR, diagrama de fonte de afluente, esse diagrama de fonte de afluente é o seguinte, quando a gente sai, o pessoal mistura todas as correntes para poder fazer um tratamento centralizado, mas será possível você tratar algumas correntes separadas, vale a pena? Então a gente desenvolveu na tese mestrada, doutorado e outros trabalhos, o diagrama de fonte de afluente, que é o contrário do diagrama de fonte de água, o diagrama de fonte de água, você sai com a concentração pequena de água pura, até sujar a água, mas gastando o mínimo possível de água, o diagrama de afluente, você pega essa água suja e vê a possibilidade do tratamento, cenário de tratamento distribuído com o mínimo de custo para que dê a concentração a menor possível da legislação. Então, foi muito importante esse método, porque a gente consegue aplicar agora em todas as áreas. E aqui no Cimatec já aplicamos na CELEN, que era a Petrobras de Mataripi, a refinaria de Mataripi, hoje é a CELEN, ou refinaria de Mataripi, já mudaram o nome de novo, porque não pegou a CELEN, a refinaria de Mataripi, nós já aplicamos aqui no CNAE Cimatec, esse método na CELEN. Na Petrobras, nós aplicamos em duas refinarias, na Braskem, a gente aplicou, foi um aluno, quer dizer, um engenheiro da Braskem, que fez vestrado na UFBA, eu orientei lá, o Rodrigo, aplicou na UTA, a Unidade de Tratamento de Água, aplicou também o DFA, e outros cases que a gente pegou e foi aplicando ao longo do tempo. Então foi isso, quer dizer, eu tenho um amor danado a esse método. Claro, a gente desenvolveu, não fui eu só, eu dei ideia, e aí os alunos foram aplicando em vários casos, vários casos, junto com o professor Eduardo Marque Queiroz, que é o meu parceiro de longas dadas. Então, quando eu apresentei o método, ele deu também várias ideias, e aí vai, os alunos na própria aula, é interessante que toda vez que eu apresento o caso de restrição, tem uma das restrições lá, que eu falei, o caminho é esse. Aí o aluno veio na outra aula, professor, eu testei dessa maneira aqui, parece que é mais simples. Aí eu levo para casa, começa a ver, aí fala, o Rodrigo deu essa ideia, e hoje eu incorporo ele no algoritmo. Quando eu dei um curso para CETREU, aqui na Bahia, há muito tempo atrás, pela UFBA, é o pessoal só que trabalha com o tratamento de afluente. Então, eu era um pessoal muito mais experiente que eu, claro, o cara está no dia a dia, na planta, então via com várias restrições. Eu me lembro que eu dava aula o dia todo, de noite, eu ia fazer os cálculos baseados na restrição do pé. e surgiu um novo IF, não é? IF aconteceu esse caso, resolva dessa maneira e me dê o menor custo. Então, esse método vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, o que a gente precisa é colocar ele de forma profissional, não é? Pegar algum menino aí que queira, eu ofereço, mas é interessante, não é? Talvez eu também tenha sido assim, não é? O menino vai fazer o seu mestrado, a sua dissertação, e fala assim, eu quero fazer um trabalho que seja inédito, não é? A gente vem com aquela e não sabe que também essa parte incremental é fundamental hoje, não é? Você melhorar aquilo que já está pronto, não é? Não é que está pronto, se tivesse que melhorar, não estava pronto, não é? Exato. Então, os meninos ficam assim, não, mas isso já está feito, não está, rapaz, na hora que você fizer isso aqui profissional, a gente vai aplicar nas indústrias, vai dizer para a indústria, eu tenho isso aqui pronto, nós podemos fazer tudo agora com maior facilidade, tanto que quando a gente desenvolveu, a gente fez na Petrobras, nos primeiros fermezes, a gente fazia na mão os cálculos, aí teve essa dissertação de mestrado, o Rodrigo fez em Excel, note que um cenário, a gente demorava rápido, mas para desenhar, entendeu? Fazer o fluxograma, depois que o Rodrigo fez, em um dia a gente fazia vários cenários diferentes, é isso, quer dizer, hoje só precisa mesmo em termos de diagrama em fonte de água, e eu penso em fazer aquele programa generalizado com várias abas da minha cabeça, eu quero aplicar para planejamento energético captura de carbono, aí ele vai e calcula, porque a base é a mesma, entendeu? A base é a mesma, é isso. Perfeito. Professor, passando para a nossa próxima pergunta. Vamos. Eu falo muito... A pesquisa sobre produção de biodiesel engloba várias rotas, incluindo os métodos enzimáticos e supercríticos. Qual a abordagem que o senhor acredita que tem mais promessa para a implementação em larga escala e por quê? É uma boa pergunta, porque isso aí é uma coisa... Tem uma palestra... Ah, nesse congresso eu vou ministrar uma palestra que é uma visão da engenharia verde, porque a produção industrial hoje do biodiesel é uma produção que não é verde. Primeiro, o parto do metanol, o parto de óleo de soja, que tem aquela disputa com alimentos, que já está mecanizado, já está tudo mecanizado, então não tem um apelo social, então você vê que está quebrando vários pilares da sustentabilidade, vários objetivos do desenvolvimento sustentável não são cumpridos pelo metanol, pelo óleo de soja, pelo biodiesel, a glicerina que sai com 20% só de glicerol, aí eu tenho que fazer uma bidestilação para chegar ao máximo possível. Então, eu acho que o caminho, eu cheguei até a estudar isso, mas você sabe, pesquisa no Brasil é uma coisa, você não tem uma continuidade. Quando eu fiz com o enzime supercrítico, foi porque, estava no começo logo, a gente queria fazer um grande projeto, até com o professor Tito Livio da COP e a professora Andréa Salgado da escola, que é um pessoal bem de bio, note que eu trabalho com esse pessoal, com parceiros, eu não detenho todo o conhecimento do mundo, eu tenho conhecimento, embora eu tenha um conhecimento horizontal, eu fiz o pós-doutorado tanto na Inglaterra como na Alemanha, eu passei dois meses só em bioprocesso, na Inglaterra foi um ano, depois passei quatro meses, só em bioprocesso, eu detenho o conhecimento horizontal e alguns pouco vertical, como é termodinâmica, eu gosto, e um pouco, diagrama de fonte de água, que é um conhecimento nosso que a gente tem vertical. Então, eu falei, pô, enzima é um caminho, supercrítico também, a vantagem do supercrítico, ele tem um custo, o capex, vamos dizer assim, o custo de investimento é alto, porque o reator tem que aguentar alta pressão, mas eu acredito, se você botar o etanol junto com o CO2, você consegue diminuir o ponto crítico dessa mistura, foi isso que a gente testou, com a tese doutorado do Pedro Wagner, então você consegue uma reação rápida, e a grande vantagem do supercrítico é que você faz esterificação e transesterificação simultaneamente, ou seja, você não precisa daquele tratamento inicial quando a gente usa o catalisador básico, que você tem que tirar os ácidos, diminuir a quantidade de ácido e a umidade, quando você usa o supercrítico, você não precisa nada disso, e quando você usa enzima, claro que tem que uma quantidade limite de água, por causa da enzima, mas você não precisa tirar toda a umidade, mas ela já entra, pelo que eu vi lá na matéria, já entra na umidade que a enzima pode fazer, e a grande vantagem, aí você fala, pô, mas isso é o custo, mas cara, a enzima você pode fazer, nosso teste era fazer o seguinte, eu tinha um projeto, eu vou até dar dica, era produzir a lipase, e você pode, no final, aplicar a lipase em todas as áreas que você imaginar, alimentos, fármacos, tudo se aplica a lipase, claro, com uma determinada pureza, mas ao longo da purificação, qual era a ideia? Faz a primeira, que é a retirada do sólido, o micro-organismo, pode excretar, você tira aquele sólido, será que eu posso usar isso aqui para ter uma conversão em biodiesel alta? Não, então eu purifico mais um pouco, ou seja, em vez de passar por todas as etapas de purificação, porque ela é pura, ela é cara, é isso que viabiliza um pouco o uso de enzima, em que ponto eu posso pegar aquela lipase e produzir, então esse era um projeto que nós tínhamos, junto com a UFBA e o professor Tito Lívio, a UFRJ, André Salgado, como eu falei, Tito Lívio e o pessoal da UFBA aqui, que dá a gente ver qual o ponto em que ele teria uma conversão satisfatória em biodiesel, aí barateava o uso da lipase. Em uma fabricazinha de lipase, vou falar disso até na palestra, você pode ir até o fim e vender lipase para qualquer indústria, ou seja, economia circular perfeita, você não vai perder nada. Então, qual é a vantagem do supercrítico e da enzima? O seu, a sua glicerina já sai com cerca de 90% de glicerol, ou seja, você botando o carvão ativado, você já chega a glicerol farmacêutico. Ou seja, as pesquisas que tem a maior grande parte das pesquisas que é o uso de glicerol para a formação de vários produtos, tipo um 2-propandiol, um 3-propandiol, biobotanol, ácido lático e tal, é com glicerol puro. Ou seja, já existe essa pesquisa usando micro-organismo. Ou seja, se eu chego, uso enzima ou supercrítico e chego a um glicerol que só precisa usar carvão ativado, que é relativamente barato, em relação à vida, destilação, etc. E já saiu ele puro, eu posso usar esse glicerol para produzir. Então, eu vou ter uma biorefinaria completa. E fora que esses enzima e supercrítico, ele pode pegar aquele resíduo, em vez de usar óleo de soja, é claro que o óleo de soja hoje é o que tem abundante, mas usar todos os resíduos agrícolas, que eu acho que esse é o caminho, e produzir. Então, eu acho que seria, eu sei que tem duas plantas hoje rodando, me disseram, nunca sentei, se eu não me engano, um aluno meu que me falou, uma aluna que trabalhou comigo em doutorado, quando eu dei uma palestra, ele falou, já tem uma planta nos Estados Unidos e tem uma na China com enzima. Só que, você sabe, eu quero ir visitar essa planta para ver se é verdade, quem vai pagar? Do meu bolso, eu já paguei do meu bolso para fechar projeto para ir para Portugal, mas foi um custo que até hoje eu devo. Você conhece a vida e professor, vou pagar, vou pagar aqui não sei quantas mil vezes sem juros, mas vou fechar esse projeto. Fui em Portugal, fechei três projetos, com a Universidade de Aveiro, com a Instituto Superior Técnico, com a Universidade do Porto, que foram aprovados pela CAPES, aí eu fiquei vários anos trabalhando em Supercrítico, Duro Cum, etc, etc, etc. Mas, para isso, eu gastei do meu dinheiro, porque ninguém pagou. Hoje eu não faço mais isso, naquele tempo eu era mais iludido ainda. mas é isso, eu acho que a gente tem que mudar. Ah, outra coisa que melhora, como eu falei, você já sai com o glicerol puro e nesse processo industrial você tem aquela lavagem, você entrou com soda ou KOH, hidróxido de potássio, você chega lá, você tem que sair lavando com água. O efluente aquoso sai com 50 mil de DQO, ou seja, ele sai muito sujo. o tratamento desse efluente aquoso o pessoal esconde. Eu vou dizer por que esconde, porque tem uma planta cujo colega meu da Brasquinha e Viní, que trabalhou um ano junto, era o gerente dessa parte, encontrei com ele em algum lugar aí, no Congresso, aí eu estou lá como gerente dessa parte, eu quero visitar, eu estou trabalhando nisso. Depois ele me ligou, é proibido, é sigilo. Ou seja, onde é que eles jogam esse efluente aquoso? Será que eles tratam mesmo? Com certeza tratam. Tratam, é, exatamente, com certeza. Então, não vai ter esse efluente aquoso, percebeu? Então, ele diminui o custo de tratamento da matéria-prima, ele diminui o custo do tratamento do efluente aquoso, e ele diminui a quantidade de separadores. Você não precisa daquelas colunas de lavagem, vamos dizer assim, do biodiesel, daquela distração. Então, se você botar mesmo no papel, fica, vamos dizer assim, como diz no Brasil, pau a pau. Quer dizer, não vai ter assim um aumento de custo, se você for calcular mesmo. Talvez o CAPEX aumente, mas o OPEX vai equilibrar, entendeu? Essa é a minha opinião. Por isso que vai ser essa palestra que eu falei com a professora Cristiane. Eu vou falar sobre isso, porque o biodiesel eu acho que também é uma saída nossa para substituir. O grande problema do biodiesel, pelo menos a última coisa que eu li, é a oxidação dele, que é muito fácil. Então, ele não pode demorar muito tempo, tipo, botar no navio, o pessoal ainda tem um receio de colocar no navio, oxidar e o navio ficar no meio do oceano. Mas, tem uns químicos para desenvolver esse solvente, qualquer coisa que misture com o biodiesel para manter a estabilidade dele. Deixa ele se trabalhar. É, claro. Dá para a gente trabalhar em tudo, né? Exatamente. Professor, estamos chegando na nossa última pergunta. Com base na experiência do senhor, algumas perspectivas futuras. Dada a sua experiência em intensificação de processos, como o senhor vê a indústria química evoluindo na próxima década para atender as metas de sustentabilidade? perfeito. Primeiro, a indústria tem que acreditar na intensificação de processos. Primeira coisa, né? Eu ministrei um curso há pouco tempo para a Braskem, dado pela COP, o FRJ me convidou, e eu falei até da intensificação de processos e mostrando qual era o objetivo da intensificação de processos, quando você aplica a ideia de intensificação de processos. Esse método até, tem vários métodos na literatura, o que eu gosto é do método desenvolvido na Dinamarca, na Universidade de Língue, talvez até porque eu tenha ficado lá um ano e meio, né? Mas o método é muito interessante. Eu vou dizer desde o começo, ele pega todo o fluxograma de processo, está lá a planta rodando, ele pega aquilo, ele quebra o fluxograma de processo em equipamentos, perfeito? Separado, vê a tarefa de cada equipamento, qual é a função de cada equipamento e dentro do equipamento quais são os fenômenos de cada equipamento. Será que eu posso juntar esses fenômenos? Aí ele começa a estudar de que forma eu posso juntar esse fenômeno. Por exemplo, um exemplo clássico é a destilação reativa, né? Onde eu tenho um reator, tenho uma colônia de destilação, eu passo pelo reator, meu produto da reacional vai para a colônia de destilação. Então eu pego aquele catalisador, coloco na alimentação, minha matéria-prima entra no meio da colônia de destilação e simultaneamente ele separa. Essa colônia já existe, né? Fora o uso de membranas em trocador de calor, que você faz a separação dentro do reator, que você faz a separação dentro do próprio reator e tem vários métodos de intensificação. O objetivo da intensificação hoje é você minimizar, minimizar o impacto ambiental. Note que já estou com um ponto, um pilar da sustentabilidade. Minimizar o impacto ambiental. Segundo ponto, diminuir o tamanho da planta, mantendo a mesma capacidade nominal, ou seja, vou diminuir meu CAPEX, meu OPEX, ou seja, econômico. E o terceiro, social, que hoje se vem estudando como construir métricas para identificar a melhoria social no entorno ou dentro da fábrica. Ainda não está ainda definido. Por quê? Cada região tem sua própria característica. Então, definir métricas gerais, ah, mais emprego, melhor educação. Aí você faz lá na Europa, faz no Brasil, tem que mudar as métricas. Então, nós temos um grupo aqui no Cimatec que estamos trabalhando nessas métricas sociais. Eu já orientei duas teses, uma do professor, hoje, professor Tito, ele está na URF, passou no concurso tem mesmo de um ano, vai até dar uma palestra sexta-feira, que foi exatamente verificar o impacto social, ambiental e econômico na Guiné-Bissau, onde ele é originário. Então, o impacto da biorefinaria. E o outro do professor, do David, que está até no Ministério da... Ele é coordenador da tecnologia social no Ministério, eu fui para lá, que a tese dele foi o impacto social das biorefinarias no Baixo Sul da Bahia, que tem várias comunidades, quilombola, assentamentos, assentamentos, quilombola e os indígenas. Então, eu já fui visitar lá, fiquei lá três dias, mostrando como a tecnologia pode ser inserida nesse meio, nessas comunidades, de forma de agregar valor e melhorar esse impacto. Então, o que falta é incluir a parte social de forma clara? Mas note que, se você melhora o meio ambiente, se você melhora a empresa em termos econômicos, vai ter mais emprego, não é? Então, já tem um impacto aí na sociedade, já vai ter um impacto melhor. E o método, quando ele divide isso e muda, o que é que o método de intensificação fala? Dentro dessa empresa, ele identifica quais são os pontos críticos, quais são os pontos críticos dentro do processo e que estão dando trabalho, que estão gastando mais energia, que estão perdendo matéria-prima. Então, o método de intensificação, ele corre, quando ele faz, ele fala assim, olha, eu posso juntar dois equipamentos? Posso, aqui eu posso. Ah, mas tem essa corrente aqui que está junto com esse equipamento, ele está gastando muita energia. Então, eu consigo identificar, foi isso que eu preparei para o pessoal da Brasquinha, o objetivo é esse, aqui da intensificação. Eu consigo identificar os pontos críticos da sua empresa que está gastando o máximo, ou seja, perda de matéria-prima, gasto de matéria-prima, custo, água. Então, quando ele identifica isso, então vamos trabalhar para melhorar. Aí o método de intensificação, note que o método de intensificação, ele pega toda a área de gerenia química. Quando ele identifica isso, aí ele vai para a simulação. Quando ele faz a simulação, ele identifica, está aqui, aí ele gera os índices da sustentabilidade, as métricas da sustentabilidade, seja social, ele também gera isso, seja ambiental, seja econômica. Econômica é o que todo mundo, é famoso, é VTE que todo mundo usa até hoje, mas hoje tem a métrica ambiental, tem um software aí, tem um Open LCA, que é aberto, mas você tem que comprar o banco de dados, o CIMAPRO, que você pode usar. ou tem várias literaturas que te dá, é o que a gente está fazendo, que é bem específico, que ele te dá os índices técnicos, quanto você emite de um determinado, a partir do, que você faz o inventário, ele dá para cada tipo de coisa dentro do inventário, qual correspondente CO2 equivalente. Aí você pode cuspir, desculpe a expressão, você pode soltar esses valores de CO2 equivalente, de acordo. Então, a gente está tentando montar no Excel uma planilha específica para o nosso projeto, que é com a empresa aqui dentro do CIMATEC, para ficar específico, para não precisar comprar esses softwares, que são caros. Então, acho que a intensificação, uma vez que a indústria nacional, nacional, porque lá de fora acredita, que é nacional, acredite na gente, porque por enquanto está dentro da parte acadêmica, e o que acontece na parte acadêmica, é interessante se não a intensificação você perguntar, existe um levantamento feito pelo professor Grossman, dos Estados Unidos, ele, num congresso, ele fez o levantamento para mil e poucas pessoas, porque esses congressos de intensificação, ou na verdade, a gente chama de engenharia de sistemas em processos químicos, que a intensificação está embutida, que envolve controle e tudo, quando ele fez um levantamento, ele chegou a concluir, o próprio pessoal da academia, nossos colegas, não acreditam na intensificação, ou não conhecem, ou seja, dentro da própria academia, ou seja, o pessoal que está trabalhando com mecânica dos fluidos, ele não sabe o que é intensificação, como é que pode usar a mecânica para intensificação, então o próprio pessoal da academia não acredita, se o próprio pessoal da academia não acredita, que é o pessoal que está passando aquele conhecimento para o pessoal da indústria, o pessoal da indústria também não conhece e não vai conhecer, se não conhece, não acredita, entendeu? Então, está acontecendo muito isso, é uma comunidade relativamente pequena, a gente teve um congresso brasileiro agora, em julho, da engenharia de sistema e processo químico, e você vai ver que até dentro dessa mesma comunidade que é mais ampla, não conhece os métodos de intensificação, embora estejam intensificando o processo, sem saber que estão intensificando, entendeu? Porque todos os métodos, inclusive, diagrama de fonte de água, integração energética, via PINTE, todo método que você faz para melhorar o seu processo, você está intensificando o processo. É claro que quando a intensificação de processo surgiu em 1980, a ideia era o seguinte, eu tenho uma planta grande com a capacidade nominal, eu quero manter a capacidade nominal e diminuir essa planta. Foi assim que começou, posso reduzir o tamanho da planta? Aí, com a evolução, é claro, não só diminuir o tamanho da planta, porque tem planta que não dá para diminuir, porque na hora que o pessoal da intensificação imaginou, ele imaginou mais para bioprocesso, porque não existe equipamento, o pessoal agora está desenvolvendo, nossos equipamentos de petroquímica e petróleo foram tentando ser adaptados para os bioprocessos, na verdade é isso, não existia assim equipamento de grande porte para a área de bioprocesso. Hoje o pessoal está tentando desenvolver, já estão desenvolvendo. tipo uma comatografia industrial, que é uma comatografia de grande porte, mas, bom, o fato é que tem muita intensificação de processo e o grupo de intensificação de processo é pequeno e nós não conseguimos ainda convencer o pessoal da indústria que isso é importante. Como convencer? Os dois lados têm que estar de acordo em apresentar, mas nunca me procuraram para intensificar um processo. Vamos fazer um estudo de intensificação de processo? Nunca me procuraram para isso. O que me procura é o seguinte, eu quero reduzir água. Você pode aplicar o DFA, o diagrama em fontes de água? Posso. Ah, agora mesmo, hoje mesmo eu tenho uma reunião duas horas da tarde com a empresa do Polo. Ah, eu quero fazer integração energética. Eles não sabem que estão intensificando o processo. Eu tenho um processo que eu quero transformar duas plantas em uma, mas eu preciso diminuir a energia dessa uma. Você faz aí, você faz a integração energética, eu faço, mas se ele pegasse, fizesse todo o estudo de intensificação, eles veriam que iam economizar, identificar realmente os gargalos que tem na planta. Na verdade é isso, a intensificação, além de tudo isso, ele identifica primeiro os gargalos, que é muito melhor você ser assim, eu quero fazer integração energética. Eu já peguei uma planta que eu analisei, eu estava no EFEJ, o pessoal falou assim, eu quero diminuir a quantidade de água. Eu analisei, a planta não está gastando água. O que gasta água é a torre de resfriamento, o processo está tranquilo, já está otimizado o processo. Se você quiser otimizar a torre de resfriamento, a gente pode otimizar, por causa do ciclo de concentração, aquelas coisas, o make-up pode diminuir, qual é a concentração máxima que eu posso botar no make-up, mantendo o ciclo de concentração de forma que o blowdown, aquela coisa toda, a gente pode otimizar a torre de resfriamento, mas o seu processo, o inside, o battery limit, o que está lá no processo, não precisa. Você está gastando menos de uma tonelada de água, isso aí é nada em termos de processo. Aí o pessoal está brigado, foi de graça até, porque eu não fiz o projeto, só falei, não precisa. Eu podia enganar, fazia um estúdio, fazia esse cenário, mas não precisava, eu falei, não precisa, só precisa otimizar a torre de resfriamento para ver se precisa. Entendeu? Então seria muito melhor para essa empresa falar assim, faz o estúdio de intensificação para ver os gargalos. Aí identificaria os gargalos, aí vem o segundo projeto, quero fazer, quero desengargalar o meu processo? Quero, tá bom, então vamos. Mas a gente identificaria quais eram os pontos críticos do processo, é isso que a intensificação faz. E aí com os métodos que a gente aprende ao longo do curso, a gente consegue intensificar o processo. Eu acho que o futuro é intensificar o processo, agora tem que acreditar na gente, né? Note que desde 80 o pessoal está batalhando, tem quanto tempo isso aí? 20 mais 24, 44 anos. Não é tanto. Não é tanto, né? Não é tanto, mas para o pessoal acreditar na gente. No Brasil, infelizmente, eu não sinto, eu sempre falo isso, eu não sinto que o pessoal acredita muito na academia, essa é a minha percepção. Ah, mas tem muito investimento, porque é obrigado, é participação especial. Se ele não aplicar na academia, ele vai pagar uma multa à NP, ele é obrigado a aplicar. Essa foi uma lei fantástica, porque se não fosse isso, ele não aplicaria. Eu tive numa mesa redonda que tinha uma, não vou dizer com a empresa, porque tinha uma empresa de petróleo estrangeira, era diretora da empresa de petróleo estrangeira, tinha eu, representando a academia, e tinha alguém da NP, representando a NP. Então, era falando sobre tudo. É engraçado que eu falei alguma coisa da termodinâmica, como que se aplicava a termodinâmica, era alguma coisa academia e indústria, academia e indústria, a integração, academia e indústria. Aí eu fiz uma, era 20 minutos que eu tinha que apresentar, eu mostrei como o conhecimento da termodinâmica ajuda, ajudou e ainda pode ajudar a indústria, qualquer coisa assim. O pessoal da NP falou, aí veio a diretora dessa empresa de petróleo estrangeira. Ele falou, não, esse negócio de entalpia, entropia, assim mesmo, esse negócio de entalpia, entropia, não serve para nada. Porque nós, não sei o quê, ela era de gestão, aí eu pedi a palavra, se ela foi contra o que eu falei, eu tinha a direita resposta. Eu levantei a mão, o pessoal lá, professor quer a direita resposta, beleza. Falei, minha senhora, a senhora é de que área? Gestão. Eu falei, gestão, a senhora tem que saber que entropia é fundamental para a gestão. Se a senhora não estudou gestão direito, se a senhora estudou gestão direito, a senhora estudou entropia em relação, em relação ao mando. Se você for para essa área, você vai ver que tem lá toda a entropia. Entalpia também, porque entalpia, você serve para a ligação entre as pessoas, a empatia entre as pessoas depende da entalpia, da troca de energia entre as pessoas. Então, tudo isso está embutindo a termodinâmica. Agora, eu queria fazer uma pergunta sincera à senhora. A senhora diz que aplica muito no Brasil. Se, eu quero que você responda a verdade, ela ficou olhando, se não existisse a participação especial, a senhora aplicaria aqui ou no seu país de origem? Ela falou, no meu país de origem, não aplicaria no Brasil, não. Óbvio. Não, aí eu falei, se eu agradeço, a resposta é sincera da senhora, pronto, não tenho mais nada a falar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Perfeito. E ela foi verdadeira. É isso mesmo, é a realidade nua e crua. Eu já fiz vários projetos de consultoria que o pessoal, pô, eu já fui em São Paulo uma vez, o pessoal pediu lá que estava dando errado uma empresa lá que produzia ácido sulfúrico, na verdade. não estava conseguindo fechar o controle dele. Aí eu fui, foram dois dias, visitei a empresa, corri em linha, como a gente fala, aí fui ver como é que eles estavam calculando. Na verdade, eles estavam calculando que o ácido sulfúrico dissociava tudo em SO4- menos, em sulfato. E, na verdade, não é isso que ocorre. Ele pega o disulfato, a maior parte do ácido sulfúrico ele dissociia em HSO4-, percebeu? Então, o balanço dele estava completamente errado. ou seja, 80% é em disulfato, não é em sulfato. Só que quando a concentração é muito alta do ácido sulfúrico, que ele faz uma parte lá de sulfato. Aí eu mostrei a ele, fiz um modelozinho, tal, e, porra, sensacional, não sei o quê, você pode fazer um modelo rigoroso, posso. Daqui a duas semanas, então vou falar com a minha, com a central lá no país dele, até na Alemanha. Aí passou duas semanas, três, quatro, eu liguei, vem cá, você vai querer o trabalho ou não? Rapaz, o pessoal de lá falou que vai ficar lá por dentro. que essa pesquisa vai ficar lá dentro, não vai passar mais para o Brasil, não. Ou seja, não vamos fazer nada, eu vou fazer lá dentro esse estudo aí, já que você deu a dica. Foram outros projetos que eu já escrevi para a empresa. Na época, não tinha nem esse negócio de plástico, não estava nessa onda de plástico. A empresa me perguntou, há muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu tenho até esse projeto, o que fazer com esse plástico? se você tem alguma ideia, eu falei, pirólise, pirólise, vai virar gás, você passa na água, até desenhei tudo, passa na água, segura o diesel, porque ele pega de C7 até C14, C16, que é o diesel, ele vai segurar duas fases líquido e você separa. A gente faz o estudo de bancada, você vai ter esses... Aí mostrei, pô, eu tenho todo o procedimento, iludido, não é? até hoje, nunca mais falaram comigo, pô, agora, entendeu? A gente tem essa na universidade de fazer essas coisas de graça. Agora, você não é Cimatec, não, eu não posso fazer isso, quer dizer, tem sempre... Porque lá em Federais é você que administra tudo isso, não é? Não sei mais Cimatec, tem toda uma... Você passa por pessoal de... Se projeta, você passa por um grupo que trabalha exatamente para fazer a negociação com a empresa. Pessoas experientes, nessas coisas, né? Eu sou péssimo nesse negociação, do tipo... Você vai dar risada. Uma empresa brasileira pediu para fazer numa planta nova dela integração energética. Nós cobramos 37 mil. Fizemos. Construíram a planta. Estava no papel. Aí o cara depois falou, rapaz, o pessoal da Inglaterra cobrou 460 mil dólares. Entendeu? Eu cobrei 37 mil para dar bolsa para meus alunos. É. meus alunos. olha, vocês vão ganhar isso aqui. Cada um vai ganhar 5 mil e a gente vai fazer esse projeto em 2 meses. Topa, topa. Aí o menino quer 5 mil. Naquele tempo, a bolsa era 400 reais, 600 reais. porque eu pegava assim, meu projeto era assim, eu pegava, quer ganhar 5 mil, quero assim, eu vou cobrar 37 mil. Eu vou ganhar 7 e cada um vai ganhar 5. Bora? Bora. Então, eu sou assim, eu não sei medir muito esse negócio de... Aí, no sinal, acima até que eles medem, eu até falava, eu não quero calcular nada. Meu serviço é esse, está aqui o projeto, calcule aí. Meu HH é esse, eu vou gastar tantas horas aqui. E equipe é essa. Aí eles calculam lá e eu não sei nem quanto é. Eu só recebo assim, eu tenho mais um projeto. Eu digo, tá bom, vamos trabalhar. Perfeito. Professor, em nome da segunda conferência científica do Sul, gostaria de expressar a nossa sincera gratidão pela sua participação e por compartilhar seus valorosos conhecimentos e experiências conosco. Sua contribuição é extremamente importante para o avanço da ciência e tecnologia em nossa região e no nosso país. Muito obrigado pela sua atenção, professor. Agradeço a você. Foi muito bom. Falei um monte de coisa aí que... Há muito tempo que eu não falo tanto assim. Então, eu fui um bom repórter. Foi bom repórter. Há muito tempo mesmo. O pessoal, até os meus alunos aqui falam, pô, você é bicho do mato? Fica só estudando e tal, senão eu faço outras coisas. Eu gosto de cinema, eu gosto dessas coisas assim. Mas tudo bem. Perfeito. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Um bom dia para o senhor, professor. Um bom dia também. Tá, tchau. Tchau.